Mais de sábado aqui em Pozo Alegre. Aí o Matheus Souza, grande jogada, deixou para o Pedro, faz o cruzamento, já está parado o lance, dado impedimento do Pedro Gabriel, numa bela jogada, mais uma bela jogada, enfiada de bola do Matheus. Já está autorizado, foguinho, bate na bola, bola na área, bola subiu, a cabeçada do Guilherme por cima do gol. Subiu, conseguiu chegar na bola, mas mandou pela linha de... Para a direita, vem o time do Nacional, vai botar a bola na área, Caio Vieira, na cara do gol, tocou lá dentro. Gol do Nacional. Uma bela jogada rápida pela direita, bola enfiada para Caio Vieira. A lei do ex. Caio Vieira invadiu a área na saída do Caio, tocou para o fundo do barbante. Uma grande vitória da equipe do Nacional. Aí a bola enfiada para o Matheus Rodan. Aí a tabelinha, está valendo. Romarinho dentro da área, cruzamento rasteiro. Leandrão salvou em cima da linha. Salve em cima da linha, Leandrão. Aí o novo cruzamento, quem sabe agora a Gênesis, minha cabeçada vai entrar, hein, Tru? Gol! Do Pouso Alegre, Gênesis, aos 49 minutos, cruzamento de Foguinho pela esquerda, subiu o centroavante, cabeceou para baixo no canto direito, sem defesa para Leandrão. Bola no fundo do barbante, tudo igual aqui no...